O que é isso? Este é o casalista. Este é o casalista. Este é o casalista. Se você entrar na casa. É uma casa. Hey, hey. O marcoackal bertam nessa carefully. Eu fui lá na curator e mas confiado, com ele estava lá na mesa. A minha irmã começou effective assim eu era para receber um errado-feste. E marcá-nos-nos algum outro noロ. Guim! Quem quer que fumar aqui? Não dá para a garganta portada. Aí eu estava comemorando que estava no hospital. Aí eu estava em casa do Dr. Weeba. E ele estava trabalhando. Aí eu estava comemorando que Dr. Forba. Eu estava fazendo aㄹ! Eu estavaicing para não te encontrar. Não, não. Eu estava na mãe de seu filho. Uma vez que a gente não sabe que a gente não vai passar pela minha vida. Então, o meu filho era que estava aqui na minha estrelinha, ele disse que o Dr Adai também estava fazendo isso. Ele disse que ele estava para lá. Ele disse que ele estava para lá. Ele disse que ele estava para lá. O meu filho estava falando de mim! Ele disse que ele estava no tráceo! Não, mãe estava assistindo! Esse cara conhece o cara. Ele não sabe o cara. Ele foi embora. Essa, mas... Agora disse... Ele disse que foi unidos para o cara. Porque ele disse que eu não.. E como ela disse, eu não vou deixar ela pra ele. E eu tenho que me criei.. Vámona! Pois eu tenho a lido na coragem financeira, mas me põe. Vámona! Por que não está? Não está presente. O que é isso? Não está. Não é isso. Nós somos os meus irmãos. É isso mesmo. Eu estou com certeza. É isso mesmo. Não é isso mesmo. Não é isso mesmo. Não é isso mesmo. Mas o que ele tem. Mas o mesmo que ele tem aqui. Não é isso mesmo. Não é isso mesmo? Não é isso mesmo. Não, não é isso mesmo. Não é desana? Onde está aqui? Não é desana? Eu não vou te ouvir o tampão. Dê ela até aqui! Eu não sei. É! Deixa eu te ouvir. Eu vou me derrubar! Ei... Eu não perdi a cerca. Eu não perdi a cerca. De que você vai derrubar? Por quê? Eu não perdi a cerca. Você sabe como a minha mãe? Eu não perdi a cerca. Eu perdi as cerca de uma mulher. Eu não perdi a cerca de uma mulher. Como eu perdi a cerca? quanto vai mami vai seu? depois vai seu trabalho? papa, eu vou dizer que ela vai ser bem não, não vamos nós então... a gente vai falar virei eu me falo você não tem uma coisa aqui mas não é isso mas se disseram que você não é essa você não tem uma coisa você não tem uma coisa aqui eu não tenho a menos uma coisa aqui você não tem uma coisa aqui não tem uma coisa aqui não tem uma coisa aqui ela olha venha Mascznieg wa murda meavored! Ai que vez, o Ye Bidi nãorüamos acolores! Não Parkinson, canta enura-ballar! Para você para que ele diga! Fica bem! 'ta me faz com mais dá um bojo em caia! Não é um rúus do para você ver em que ela. Porque ela outra das coisas atrás? Você sabe, você sabe que ele lhe? Ele sabe que ele é aqui. Ele o caça em maco. Não fique sozinha com o te fazer de novo! O que você vê na minha mãe? Não fique assim! Meu pai, você pode sozinha com ele! É um homem! Ele é um homem! A sua mãe é um homem! Onde está meu coração? Eu teatro, te faço. Você vai embora? Meu Deus. Meu Deus me tornou. Meu Deus! Meu Deus me tornou. Meu Deus foi lá. Meu Deus, meu Deus está crescendo a crescer. Meu Deus, não é bom. Meu Deus! Meu Deus que me tornou. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus aqui. Meu Deus se acercie para mim. C adoption drabado. Isso, vamos assim. Também a um vencendo. Toma Umbr mówidor que caam a dança amanhã, densamente seus livros para ver com isso. E não temosこんな e entrega a fios Terra. Isto é o fio que ele percebeu e do que é o fio que ele atrasa? O fio que ele sente o fio que ele sente. Sim. Ele morre em casa. Isso é o fio que ele sente. Não sei se você acha. Você tem que se sentir que ele não está a fio que ele está preso. O que é o fio? O que é o fio que ele sente? Fio que ele sente. Não é, está o dinheiro convidado. Vamos lá, vamos lá. Ah, o que é o dinheiro? Vamos lá. Vem lá. Deixa mais santes Igor! Deixa mais uma lote sozinha!! Não b exemplo! Alsoi, não não conversar com ela. Meu amor! Eu estou tendo essa multidinguém,paraete e não votar. Pois pense! Meu amor! Ui, uma! Uma vez que você poni 3 bar Que quer dizer? Vai! Onde está? Mas hum Car... Isso não é legal Orientamos nosso É mais para mim Por que eu estou para peinar Fairmos a noite Vamos a isso Vamos fazer outra coisa C Après uma coisa Ságavo Cole Takei a Cal worrying Ativei Vou tirar est supers Vamos entrar Vamos ver Vamos ver Aposure Yes Quer ver Ap измен Inez Aposure Si os Deus, não podemos fazer isso a primeira vez os grandes a primeira vez ira a primeira vez a segunda vez é a segunda vez Se encarar essas perguntas. Não você não grata? Por que não essa Fang? �� que não você possa ir? Eu não sei a quem é a parina. Não sei a quem é a parina. Não sei a quem teve a parier, não sei a quem teve a pari. Por que não sei a quem teve a pari? Por que não sei a quem teve uma pari? Por que não sei a quem teve que ir? Você não vai ter mais um bine como? Mas... Mas... Você não tem almoço de mim. Vamos lá, vamos lá. Nós vamos lá. Qual é a esta história? Ou negou disse a Note? Só que não disse a這麼 favorita dela! Ela viu aqui! Ela foi aoli a testar dela! Ela viu o nome? Ele fez uma coisa certinha. Ela viu o nome! Não vamos perder! Vamos agora para quem Šutila que 11 em builds! Ela viu a 박ada! se unir você vai abrir agora você vai abrir você vai abrir a espelha a espelha eu tô no quarto eu sou eu sou eu eu sou eu I suicide é fãs izigans tu sais my education drogue não essas danças de Too Fãs é ikuta dizer meu oc disse eu tô tomando meu que você pode seu meu que ele seu meu Quem disse? Quem disse? Quem disse? Quem disse? A carne disse, nemcar o nosso irmão... Quem disse? Quem disse? Tem de falar um negócio ali, mas de doença! Foi o que você disse? Foi o que você disse? Foi o que você disse? Foi? Foi o que você disse? Quem disse東西? Você disse que ele era um homem que estava comendo! Eu não sei de você não sei de ai! Essa é a sua família. Faz a sua família. Faz a sua família. As razões de Deus, eu tenho ela. Que eu posso mais device. Para você. Nessem, não sei. Não sei se, mas sei de nós. Não sei se. Ele não sei de nós. Ele fez essa. Ele fez essa. Ele não conhece nós. Não me reheteis. Não sai minha família. Não sai minha família. Não sai minha família. Anti se Fine기가 blows. Anti's Fine designated. Não sai minha família. Tão sua quebrinha. Eu não falo quebrinha. Miss78. Gay vino mais tarde. Meira do quebrar aqui. O nome dela. Eu nunca posso. O nome dela tuana? Duque. Ele está aqui. Isso é qualquer homem. Meu Deus é aqui. Você está aqui? Ele está aqui. Ele é aqui? Ele está aqui. Eu não fiz nada? Ele está aqui. O que você deixa aqui? Você tem que definir essa mulher? Você tem que definir essa mulher? Eu não tenho nada disso, mas você também. Ele está aqui, vamos lá. Eu não tenho nada de ouvir. é quebrou-te não a choqueiro vai para o que? O que é isto? O que é isso? Outra-tussou, como é isso? Mas você fica para um dia... Você deve te dar para o que é isso? Mas... Você deve acertar? Eu deixo agora, não vai. Tá! Isso é loucante, isso é loucante. Você não sabe o diabo. Você não sabe o diabo. E Sofia? Você não sabe o diabo. Você não sabe o diabo. Isso é loucante.